Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo, né? Graças a Deus, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com as mulheres grávidas, principalmente quem está iniciando no comecinho da gravidez. Por quê? Porque a maior preocupação de quem fica grávida é as estrias, principalmente na região da barriga e aí às vezes a gente fica na dúvida qual creme a gente usa, qual o melhor tratamento, como que a gente pode tratar, porque a pele acaba esticando muito, a gente tem aí um ganho grande de peso, às vezes fica com estria na parte da região dos seios, na região da barriga, na região das coxas e a gente é vaidosa, né? Toda mulher é vaidosa, toda mulher gosta ali de se cuidar e aí usa creme, usa produto e nada resolve, nada melhora. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, eu vou ensinar vocês a fazerem uma hidratação super, 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 super boa, tá? A gente pode usar alguns produtos aí fáceis, que não são tão caros, que são acessíveis e que dá pra gente, né, tá cuidando da nossa pele, que é bem legal isso, né? Inclusive, quem não está grávida e também quer cuidar da pele, também pode fazer, é independente, tá gente? Eu falei da mulher grávida porque a probabilidade de uma mulher grávida ter ali o surgimento das estrias é bem maior, né, do que quem não está grávida, mas se você também tem aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, você também pode ter o risco de ter ali estrias, né? E aí, já deixou aquela curtida? Já sabe do assunto, deixou a curtida? Ainda não? Então deixa a curtida aí no canal, né gente? Poxa, já tô aqui conversando, já tô explicando sobre a estria e ninguém deixou uma curtidinha ainda aí no canal, deixa a curtida no vídeo, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, se você tá chegando agora e não conhece o meu canal, meu canal é sobre beleza, saúde, bem-estar, a gente sempre traz aí coisas bem legais, umas dicas boas que a gente vai atrás, eu utilizo, eu vejo se dá resultado pra trazer a informação correta pra vocês, tá bom? Esse, assim, é uma coisa que eu faço com muito carinho, tá? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho falando, qual mulher que não se preocupa quando fica grávida e vai no médico e já sabe que tá ganhando peso e começa a engordar, a barriguinha começa a crescer e a primeira preocupação são as estrias, né? Como que eu vou manter essa pele hidratada? Então, primeiro, você tem sim que se cuidar e fazer uma hidratação nessa pele. Então, todos os dias, na hora que você for tomar banho, tomou o seu banho normalmente, você hidrate a sua pele. E ali, durante o dia, mais duas ou três vezes durante o dia, se você tiver disponibilidade pra isso, aplique também o seu produto, o produtinho que eu vou ensinar aqui pra vocês, porque é importante. Então, eu peguei um creme, esse daqui, ó, é da Natura. Não tô fazendo propaganda não, tá? Nem vou mostrar pra vocês qual que é. Porque pode ser qualquer creme, qualquer creme hidratante corporal. Pode ser o da Vene, pode ser o Nivea, pode ser aqueles cremes da Scala, não importa. Um creme hidratante corporal. Você vai pegar o creme hidratante corporal da sua preferência, que você está acostumada, e vai fazer o seguinte. Eu vou pôr um pouquinho aqui na minha mão, porque eu vou ensinar vocês bem direitinho a fazer, tá? E você vai pegar um pouco de creme, que vai passar na pele, no corpo todo, né? Na região ali da barriga, e você vai aplicar na pele. Quando a gente aplica um creme na pele, a gente massageia ele até ele sumir um pouco da pele. Não sei se você sabe, né? Mas se você passar ele assim e deixar, ó, ele não vai ter tanta função. Quando você massageia, você ativa pra que ele tenha uma maior absorção. Então, isso é importante. Esse é o primeiro ponto. Então, você vai massagear ali a sua pele. Eu falo sempre, quando a pessoa vai tomar o banho, porque ela acabou de tomar o banho, o poro tá dilatado, a pele tá ali limpinha. Então, ela vai receber esse creme com muito mais eficiência. Ele vai ter uma função maior na pele, tá bom? Fez isso, você terminou de aplicar o creme, já deixou o creme todo aplicado na sua barriguinha, ou na região das pernas, coxa, pode passar em toda a região do seu seio, não tem problema. Você vai utilizar, pode ser um óleo de coco extra virgem. Ai, caiu. Não tem problema. Não tem problema. Pode deixar a produção. Depois a gente vê isso. Então, pode ser esse óleo de coco extra virgem, tá vendo? Ou pode ser um óleo de semente de uva, por exemplo. Pode ser o óleo de amêndoa, por exemplo. Não tem problema. É o olhinho que você tiver em casa. Inclusive, se você quiser, você pode usar o óleo de girassol, que o óleo de girassol que eu falo não é aquele que a gente compra na farmácia, que você vai pagar caro. É aquele de cozinha, que ele é maravilhoso pra pele. Inclusive, ele é cicatrizante, ele tem vitamina E, ele tem vitamina E. Ele é maravilhoso. Muito bom. Então, aqui eu tinha colocado um pouquinho do óleo de coco e eu ia colocar com conta-gotas pra mostrar pra vocês. Mas o meu conta-gotas ali, ó, o meu... ele caiu. Então, eu vou passar com a mão. Não tem problema. A produção queria pegar, não deixei. Mas eu já pus na mão, produção. Não precisa? Pode deixar. Então, aí eu venho aqui, ó, e eu consigo aplicar o olhinho, tá vendo? Eu vou aplicar o óleo em cima do meu creme. O que que eu tô fazendo com isso? Eu tô criando um filme. Sabe? Eu vou criar uma placa filme na minha pele. Eu vou selar essa pele, vamos dizer assim. E eu vou fazer uma super hidratação. Então, eu não fiz uma hidratação somente com o creme. Aí você vai me perguntar o seguinte. Neuza, eu posso pingar o óleo dentro do creme, misturar e passar? Até pode. Só que não é a mesma ação. Você não vai fazer essa ação selante do jeito que eu estou fazendo. Então, quando a gente faz essa ação selante, o que significa? Você vai manter a retenção de água dentro da sua pele. O que é a hidratação? A hidratação nada mais é do que você não deixar a água do teu corpo sair pra fora. Você manter a sua pele hidratada de dentro pra fora. Então, você vai manter a sua pele lá dentro, umidazinha, tratada, cuidada. E ela não vai sair. Então, quando a gente tem um excesso de eliminação de água, principalmente pelos poros, que isso a gente tem bastante, ocorre o ressecamento da pele. Então, a pele se torna mais seca, né? Então, com isso, a gente tem, assim, que ter esse cuidado da hidratação. Então, quando a gente fala em hidratação, a gente fala de manter a pele hidratada porque ela retém a água, ela não deixa a pele perder água. Por isso, ela mantém hidratada, né? Tem muita gente que não sabe disso. Então, você passou ali, olha, é uma delícia, gente. É muito bom. Dá uma sensação, assim, bem gostosa na pele. E você vai ficar com a pele muito hidratada. E aí, se você tiver a oportunidade de fazer isso duas a três vezes por dia, você não vai ter problema com estria. Você não vai ter uma estria na sua barriga na gravidez. Olha que bacana. E se você também tem a pele ressecada, se você tem problemas com estria, se você tem uma pele mais flácida, você pode fazer essa ação de hidratação que ela é eficiente. Não é só pra grávida, tá? Pra grávida, a gente acaba utilizando o termo por causa que a preocupação é um pouco maior quando a gente fica grávida por conta que a gente acaba engordando, né? A gente tem ali aquela elasticidade maior, né? A pele, ela vai se esticar muito e com isso acaba muitas vezes ali perdendo as fibras, né? A hidratação. E a pele acaba arrebentando as estrias. A gente fala arrebentar. Não é a forma correta falar arrebentar, gente. Mas é o popular, né? Então, vamos falar pelo popular pra que vocês entendam bem. Então, é isso, ó. Aí você mantém a pele bem hidratadinha, bem gostosa, né? Pra você conseguir aí não ficar bonitona durante toda a gravidez e após a gravidez. Porque depois é só voltar ao normal que a vida segue. Tá bom? Bom, eu deixei essa dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque é uma dica muito importante e ela é funcional. Ela é realmente uma fórmula que funciona. Porque ela vai selar ali e manter a hidratação da tua pele. Tá bom? Obrigada. Beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.